Gang gang mano, início do vídeo, hora das fanartes, curr, 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 tá aqui na cara do King, a primeira, plau, e aí lá, ó que bonita essa, a segunda, plau, olha ali ó, pim, olha lá, é o King, a terceira, plau, olha lá, ele continua sendo broxa, olha que bonita essa, vamos pro vídeo, ó, ativa o sininho porque o YouTube tá como, tá como King, ó, ó, tá boicotando nós King, tá boicotando, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, panela de pressão, curr, 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 Ah, que que foi, mano, aquele cara ali é gênero fluido, ele é de gangue? Pera aí, ele é o quê? 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 Que cê falou? Ele é o quê? Gênero fluido, eu vou te dar um pau, hein, Gotter, eu vou te dar um pau, irmãozinho, eu vou te dar um pau, hein, tá achando que é o quê, irmão, tá achando que é uma água pra ser fluido? Que história é essa, tio, ou, ou, vamos parar de palhaçada, vamos parar de palhaçada, foi ele, foi ele. Que que é isso? Que lugar é esse? Gente, o que é isso? Eu tô numa nave? Ô, Scanor, Scanor, você tá magrinho? Você tá magrinho, hein, da última vez, você tava meio forte. O que que aconteceu? É, que eu tô no espaço. Ah, what? Eu fui transportado, que é isso? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? E você, Diane, sua vagabunda? O King é muito melhor que você. O King é muito melhor que você. Eu vou te espancar, hein, eu vou te espancar, hein. Eu vou arraspar a cabeça, eu vou arraspar a cabeça dessa mina. O Capitão tá falando. Cala a boca, cala a boca, você cala a boca, Zelda. Chega mais, tamo mandando aqui a rima dos pais. Ah, tamo junto. Desce, subindo, subindo e desce. Ele tá travando. Mano, na improvisada, eu vou falando aqui na minha quebrada, eu vim parar numa nave espacial. Agora eu tô aqui, achando que eu sou genial. Pega no meu pau. Ô, 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 ô. Pega no pau do Zelda. Ô, o Ban falou que vai pegar no meu pau, eu escutei, hein, Ban. Ô, Meliodas, posso falar um negocinho, ó? Sua voz tá meio estourada. Que estoura é essa, hein? Gente, é pra votar em quem? É pra votar no King? Vota ali, gente. Vota no King, vota no King. O King é broxa. O King é broxa. O King é broxa. Vota nele, foda-se. Escura, escura. Aí, King, vem aqui. Você tá ferrado, hein. Eu vi os segundos em mim. Não, não, não. Eu não botei você, não. Eu juro. Eu botei ali naquele cara ali. Como é que é o nome? Escanor, Escanor. Escanor, esse cara eu não gosto dele. Vixe. Ih, foi expulso da nave. Eu tava conversando com ele, ele foi expulso, Escanor. Não, a gente perdeu um membro da gang. Ô, Escanor, você não tá nada trapstar hoje, hein? Não tá nada trapstar, hein? É, tá faltando sol. Tá faltando drip. Tá faltando sol e tá faltando sauce. E tá faltando drip e tá faltando ice. Pega na minha mão, que eu te dou um Old Spice. Gente. Eu vou fazer umas missões ali, que tão pedindo ali. Eu vou fazer umas missões também, eu vou embora. Meu pai me mandou aqui pra fazer umas missões, hein. Nossa, minha voz desafinou. É muito autotune. Quer dizer, é quartos da editor, tá maluco? É muito leite de magnésio. Aí eu fiquei assim. Pô, mano, eu sou de gang. Por que eu tô fazendo missão? Caralho. Aqui, ó. Eita. Fala, gente. Não, não, não. Relaxa, eu sou de gang. Relaxa, eu sou de gang. Você chega cantando, dançando, mandando a rima e cantando. Gente, eu sou de gang e tô aqui nessa parada. Improvisando. Scoop. O Escanor tá magrinho, eu não confio nele. Eu também não confio no Escanor magrinho. Escanor não é trapper, não. É. Não, eu vou fazer minhas missões. Eu também vou fazer minhas missões. Abraço. Eu vou fazer minhas missões. Ih, olha lá meu irmão, um gadando Elizabeth. Você sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, Escanor. Eu não confio mais em você, não, Escanor. Você tá muito magro. Porque, amigo, eu sou um grande, Escanor. Eu vou fazer minhas... Eu tô fazendo minhas missões aqui, ó. Você me deixa, hein, Escanor. Ele me matou! O Escanor me matou, desgraçado! Eu acho que o grande Escanor nunca ser derrotado. Eu te odeio, seu maldito! Maldito Escanor. Maldito Escanor! Vou comer o cu dele, hein. Ban, chega aí, Ban. Eu falei pra não confiar no Escanor. Porra! Eu vou tirar esse cara da minha gangue, hein. Eu falei, ele não tava com roupa de trapper. Aí, aí. Eu vi, eu vi. Já tô falando aqui. Vou deixar isso registrado no meu Insta quando eu chegar em casa. Ele tá fora da banca, saiu da mob, agora o novo trapper aqui da banca. Banzinho, Young Ban, Lil Ban, mais conhecido como também Ban das Novinhas. Ou também... E você vai me ouvir dançando. Vou lá pegando as novinhas com meu mano Zé Odris. Olha o Meliodas cantando, dançando, sacudindo. Vamos lá, comendo as novinhas. O tempo todo só rima. Cantando e sentindo a esgrima. Mandando pra cima. E ergueu meu pau no teu cu encheu. O meu irmão é muito bom, gente. Eu não tanco. Filha da puta, cara. Ô, King. Gente, tem uma missão aqui. Ei, ei, ei. Eu vou falar, o Ban vai fazendo a missão. Enquanto isso, eu vou lançando aquele som do bom. Eu vou falando na parada. Esse é o trap das quadradas. Eu vou atirar no seu pai e depois na sua mãe. Quadradinho de oito e depois chupa meu biscoito. Foda-se. Skr, 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 Skr. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, gente. Come meu biscoito. Pegou mal essa, mas não fala pra ninguém. Eu sou trapper, hein? Aí, Ban. Chega aí, chega aí. Dá uma abaixadinha aqui. Eu tive uma ideia pro nosso álbum novo. Ah, esse cara de novo aqui. Ah, não. Esse cara não, velho. Esse cara é o traidor. Sai daqui, Skanor. Sai daqui, Skanor. Sai, seu bosta. Esse bigode. Você tá fora da gang. Você tá fora da gang. Você tá fora da gang. Eu tô comendo adiante mesmo? Caraca, chega aí. O cara chega. Falando que tá comendo adiante. Aí, Ban. Aí, Ban. Desce aqui, desce aqui. Desce aqui, desce aqui. Deixa eu falar. Desce aí que você é baixinho, vai. Filha da puta. Ideia pro nosso álbum novo, ó. A gente vai fazer assim. A gente vai fingir que a gente vai brigar no Instagram. E depois a gente vai lançar um álbum xingando um ao outro. E aí é mixtape. E gang gang. E dinheiro. E aí depois a gente fala que a gente fez as pazes. E faz um feat. E aí gera mais dinheiro. E é gang gang. E dinheiro. Você vai vender mais ainda se eu mandar um cara dar um tiro na sua testa. Que aí vai vender muito álbum seu, tá ligado? Eu não gostei dessa ideia. Eu vou embora. Um abraço. Esse cara tá louco? Ô, Diany, vem aqui. Só quero fazer isso contigo. Ela me matou. Não! Fagabum! É a Diany. É a Diany, né, gente? Escanou de novo, escanou. De novo, escanou, é o traidor. Ah, mano. Teu pavio é muito curto. Meu pau deu um curto. Nossa, mas você rimou curto com curto? Desculpa, é o efeito das drogas. É que eu sou trapper. Eu sou trapper. Desculpa. Não vem, não me encara. Meu pau no teu cú te enraba. Teu pau no meu cú me enraba. Eu... Você vai me atrapalhar? Você quer tomar um soco? Seu filho da puta. Young Ban, Young Zeldin e Liu Oda. Tem que mudar esse nome, né? Eu falei pra você que ele não era bom. É Me-Liu-Oda. Oh! Oh! Agora que eu entendi! Oh! Oh! Ele é trapper. Oh! Ele tem o drip. Holy shit! Gang, gang, gang! Gang, gang! Skr, skr, skr! Vem chegando na improvisada de cabelo azul. Ele chega na parada. Ele é loirinho. E eu sou enquadrado. Porque eu tenho tatu na cara. E eu sou arrombado. Gang, gang, mano. Impostora aqui. Vamos bater nela. Bate nessa mina. Ai, gente. E aí, aí, aí. Ela era impostora. Bate nela. Bate nela. Pega! Eu sou trapper. Eu posso. Finalmente. Eu tinha finalmente... Eu tinha finalmente... E olha lá. Olha lá, meu irmão. Meu irmão gadando. Olha lá, meu irmão. Meu irmão tá gadando minha ex. É, eu tô vendo. E ele tá gadando minha ex ainda. Você viu, né? Pior ainda. É que eu não preciso gadar. Eu sou lindo. E as minas querem. Eu não preciso gadar. Eu também quero um pouco... Ô, Bama. Vem aqui, um pouquinho rapidinho. Gente, não faz fanart, hein? Por favor. Agora vai ter fanart, porra! De novo isso. De novo isso. De novo isso. Agora a Capeta Gang vai ficar unida. Agora... Pera aí. Eita. O que é isso? Trancaram as portas. O Escanor foi duas vezes seguida. Eu voto nele que ele tá na terra. O Escanor foi duas vezes seguida. Eu também voto. Tira o Escanor. Vota no Escanor. O Escanor nunca é derrotado. Escanor, das últimas duas vezes que a gente veio aqui, você foi o culpado. Você foi o traidor. Adeus, Escanor. Você não tem argumentos. Tchau, Escanor. Um abraço. Eu tenho argumentos. Você não tem argumentos, Escanor. Adeus, Escanor. Pronto. Votei no Escanor. Agora eu tô feliz. Ô, Gotter. Gotter, vem aqui. Tem o quê? Tem o Strapper. Tem o Strapper, mano. Tem o Strapper. Chegando, cantando. Finalizando. Finalizando o vídeo e cantando. E cantando. Nossa, o Lívio é o da pingolinha. Para de falar de pingola mijada, King. Mas você que me ensinou. Vem aqui, vem aqui, King. King. Oi. Aí, King. Você viu que a capeta gang mudou, né? Você viu que a capeta gang tá diferente. Escanor foi expulso. Foi expulso. Foda-se. Não, ele nem entrou direito ainda. É, ele mal entrou e já foi expulso. Por quê? Ele foi traidor duas vezes aqui. Eu não gostei disso. E agora quem vai entrar vai ser aquele ban lá. Eu gostei dele. Ele é bonito. E você, menininha? Você quer ser nossa bi? Espera aí, eu achei uma bi aqui. Ô, bi, vem aqui. Você quer ser uma bi? Elizabeth. Você quer ser nossa bi, Elizabeth? Você quer ser a nossa group? Nossa, como ela fala pouco, né? Eu acho que ela tá apaixonada por nós. Eu acho que ela tá apaixonada por muito. Porque realmente quem tá aparecendo pra mim é só quem. Você é a única coisa nas minhas horas. É porque ela me ama, então ela só enxerga e eu... Porra, caralho, eu só me fodo. O King rouba todas minhas minas. O que que tá acontecendo? O King tá roubando minhas minas. Arrima e se exaltando. O quê? Chegando na improvisada, eu pego a minha espada e te dou uma espadada. Você olhou pro lado e eu roubei sua namorada. O seu pai é gay e eu uso um pouco, às vezes, saia. Desculpa, não, não, não. Era uma música, era uma música, desculpa. É... Deixa eu fazer umas missões aqui, né? Eu sou... É... Tô fazendo missão. É missão. Pegou meu mal, né, gente? Pegou meu mal aqui lá, né, gente? Pera aí, eu preciso conectar aqui. Aí esse daqui eu preciso conectar ali. Esse daqui eu conecto aqui. Esse daqui eu conecto aqui. O que vocês estão fazendo? Tem uma vagabunda atrás de mim. Eu tava conversando com ele. Tava conversando? Eu queria só se reconciliar. Vocês voltaram? Eu só queria se reconciliar com ele. Não, não voltamos. Eu não voltamos. Não voltamos. Não voltamos. Não preciso mais dela. Ela é uma piranha. Ela é uma piranha. Ela é uma piranha! Será que você não precisa mais dela? Eu matei ela pra você. Você não precisa mais dela. Só que isso fica só entre a gente, tá bom? É... Tudo bem? É... Tá tudo bem. Eu tô acostumado. Eu sou de gangue. É nóis, bã! Tamo junto. Não vou te denunciar, não. Ih! Gente, mataram... Nossa! Nossa, quem será que é o impostor? É... Não, não. Não, não sou eu, não. Não, não sou eu. Não sou eu, gente. Gente, é o bã. É o bã. Foda-se, denunciei mesmo. É o bã. Eu vi ele matando na minha frente. Eu só não denunciei porque eu sou de gangue. Não vota em mim! Melhor das filhas da puta! Não! É o bã! É o bã! Eu juro que é o bã! Ó, ó, Elizabeth, é o bã. É o bã. Eu juro que é o bã. Se você votar em mim, eu vou quebrar sua cara. Eu vou raspar seu cabelo. Eu vou raspar seu cabelo, Elizabeth. Eu vou raspar seu cabelo, Elizabeth. Eu vou te... Não, pode... Pode votar nele, só... Não! Ele também é o impostor! O meu irmão é o impostor e o bã é o impostor! Eu vou morrer! Nossa! Eu odeio todo mundo. Eu não acredito que eu vou morrer por causa de vocês dois. Ah! Eu tô louco! Eu tô louco! Eu tô louco! Gente, eu acho que ele tá maluco. Você não vota em mim, não, Elizabeth! Vota no lan! Ah! Não fui esboço! Ai! É minha chance! É minha chance! É o bã! É o bã! Elizabeth! Acredita em mim! Elizabeth! É o bã! 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 Elizabeth, por favor, confie em mim! Elizabeth! Eu vi ele matando! Eu vi ele matando! Eu vi ele matando! Na minha frente, Elizabeth! Elizabeth! Na minha frente, Elizabeth! Elizabeth, na minha frente, eu vi! Eu vi com meus olhos, eu tenho dois! Eu não... Eu vi pressão! Cadê o deputado? Elizabeth, tu viu eu fazendo scan e eu vi tu quebrando os meteoros! Eu vi! É verdade? Não sou eu, eu vi o Ban matando, eu juro, eu juro que eu vi o Ban matando, eu juro, na minha frente Não, eu vi o Ban, eu vi o Ban Ele é o impostor, eu vi ele na minha frente Levou o cara com uma facada Foi muito rápido, eu não vi nada Quando eu vi, eu falei, não vou denunciar Porque ele é meu comparsa, então eu não vou mancar Foi ele Ele é meu comparsa, mas foi você Foi o Ban, por favor, acredita em mim, eu não quero morrer Eu sou um trapper muito novo pra morrer Acabou, 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 acabou Não Elisabeth, sua maldita Elisabeth, ele vai me matar, Elisabeth Ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar Não, não Não, eu sou você Não sou eu É ele, é ele, é ele, eu juro, eu juro Não sou eu, por que ele não me denunciou quando eu matei Eu vou no Zelda, eu vou no Zelda Porque o Zelda de Viúlio Matando não denunciou O Zelda é um cuzão Não, não, não Não Eu perdi porque meus amigos Não acreditam em mim Gente, 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 gente Eu vou dar um pau nesses caras Eu vou dar um pau nesses caras Filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta Acredita em mim, eu sou teu irmão Eu sou teu irmão Meliodas, eu sou teu irmão Mas por que você falou que você viu ele matando e não denunciou? Porque a gente é de gang e a gente não denuncia Ah, não Meliodas Você tá fora da gang, bão Você tá fora, seu filha da puta Eu te odeio A gente vai ter que resolver isso no beijo Então vem então, vem então Vem então, vem aqui, vem aqui Esse peitoral gostoso aí Vai, 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 vai No peito, no saco E essa coxa